Só pra mim vem, deixa eu te ver dançar Pode ser a última vez que eu te vejo, eu não vou voltar Minhas intenção não são tão boas assim, se protege de mim Quantos querem meu bem, quantos querem meu fim Às vezes a vida insiste em perder a graça Mas eu tô cheio de desejo pra viver Não vejo limite, é só o começo Me sento vivo e vim fazer valer Teremos noites de pouco sono, mas não me preocupo com isso É assim que se sonha, e hoje eu acordei pra tomar essa porra Talvez a gente ainda se encontre nessa vida, quanto tempo falta A vida parece me testar todo tempo e eu entendo Mas o mundo conspira ao nosso favor Não importa se o véio não me der valor A hora que tudo fizer sentido, você já vai ter me perdido Eu e você na nossa casa, trouxe ilusão, né? E ainda diz que me ama, me parece que não, né? Solta minha mão, né? Vê se vai logo então, né? Pra ver se agora a gente aprende que por mais que a gente tente Eu nunca fui como você, amor Não importa se você, amor Não importa, só se você não dê Não importa E eu não sei mais se eu me lembro dos tempos contigo, cê sabe Sorte que a minha memória pra isso é horrível, cê sabe Esquece tudo o que passou, já passou e não deixa saudade Só quis uma atriz no filme da minha vida Mas não é você Ela não quer sair tão cedo, tão cedo O que a gente tem feito, tem feito Vai ser nosso segredo, segredo Mas nada prende minha atenção E eu volto pra nossa doce ilusão Cê não vai mais querer me ouvir Mas o resto do mundo vai Até que não vai conseguir Mas me evita como cê faz Eu vou estar na frente da sua casa Eu vou ter em outro lugar Mas não vou te enxergar Mesmo que eu te encontre, não vou te enxergar Eu e você na nossa casa Doce ilusão, né? E ainda diz que me ama Me parece que não, né? Solta minha mão, né? Solta minha mão, né? Vê se vai logo então, né? Pra ver se agora a gente aprende que por mais que a gente tente Eu nunca fui como você, amor 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 Eu nunca fui como você, amor